Você viu no último episódio que nós visitamos o sítio da Dona Vilma, o Monte Redondo, que fica nas imediações do Lago Sapuquá, no município de Oriximiná. Nossa jornada continua, refazendo a expedição de Pedro Teixeira de 1637, navegando pelo Rio Amazonas e seus afluentes. Estamos captando imagens, depoimentos e informações para a produção de uma série de produtos multimídia que envolvem documentários para TV, livros e exposições fotográficas. Por enquanto, você acompanha mais um capítulo do nosso Diário de Bordo. Estamos saindo aqui de Oriximiná, no Rio Trombetas. Vamos seguir agora com o destino a Parintins, mas ainda temos uma parada em Terra Santa. Nós vamos atravessar o Rio Trombetas agora, entrar no Rio Nhamundá e seguir até que nós cheguemos nas proximidades da saída de Parintins. Que Deus nos abençoe e nos proteja em mais um trecho da nossa navegação. O Rio Nhamundá é emblemático e ficou famoso por causa da narrativa do cronista Frei Gaspar de Carvajal, que detalha o encontro da expedição de Francisco Orelhana em 1542 com as Guerreiras Amazonas, nas imediações da boca deste rio. Olha, neste momento, nós estamos saindo do Rio Nhamundá, por onde nós vinhamos navegando desde que nós fizemos a travessia do Rio Trombetas em frente a Oriximiná. E agora, a gente vai entrar no Lago Sapucoá. É um grande lago que tem aqui. A gente vai atravessar todo esse lago, dá aproximadamente de diâmetro, de uma margem a outra, algo em torno de 13 milhas. Vamos fazer uma reta, praticamente, até chegarmos no atalho lá na frente, retomando o Rio Nhamundá em direção à Terra Santa. Após duas horas e quinze minutos, nós completamos agora a travessia do Lago Sapucoá. Música Olha aqui, muitas palmeiras e as marcas da água, olha só. Dá para ver muito bem como foi essa grande enchente de 2021 aqui no Rio Nhamundá, nas proximidades de Terra Santa. Olha aí. Olha, um fato que mereceu registro foi quando nós estávamos navegando pelo Rio Nhamundá. O Rio Nhamundá não consta na carta náutica, não tem todas as informações. E nós acabamos nos confundindo e entrando no Lago Aboreste. e um dos raros momentos de ver alguém navegando por ali, do nada, apareceu um ribeirinho. Ele viu a nossa manobra e veio em nosso socorro, chamando a nossa atenção. Segue aqui! Você vai todo o tempo nesse rio aqui, tá? Todo o tempo à direita, que não tem erro mais para chegar em Terra Santa. Já estou perto. Tá, obrigado, hein? Vamos fazendo aqui para lá, creio que uma hora de viagem. Uma hora, tá. Todo o tempo nesse rio aqui mesmo. Está aí sempre à direita. Sempre à direita. Sem entrar para dentro dos lagos. Ah, tá. Todo o tempo nesse rio aqui. Sempre à direita, que aí não tem como errar. Obrigado, hein? Obrigado. Vamos seguir agora. Viu que ele teve toda a paciência de nos acompanhar na voadeira dele e mostrar o caminho para chegar em Terra Santa. Muito lago aqui, tem muita saída. O rio está cheio. Olha o seguinte, então, aqui. O seguinte, eu estou o tempo à direita sem entrar no lago. Essa recomendação para ele ver. Era um belíssimo dia de sol. Atracamos o veleiro Quara, no trapiche flutuante de Terra Santa. Do ponto onde deixamos o veleiro até o terminal, dá uma boa caminhada. Fomos recebidos pelo encarregado do dia, o Pachiuba. E depois, pela secretária Cristiane Leite. Terra Santa tem o privilégio de ser banhada pelo belíssimo lago Algodual, de águas azuis e límpidas. Os locais dizem que no período do verão, aparecem as praias de areias brancas, completando a beleza natural do lugar. O nome Terra Santa tem origem mítica e está diretamente ligado às Icamiabas, às índias amazonas, como explica o professor Luiz Carlos de Souza Silva. As próprias índias amazonas têm lendas aqui em que elas vinham se banhar nas águas quando estavam doentes. Então, essas índias do Jamundá, as índias amazonas que vinham se banhar aqui, na ponta de pedras, mandada pelo seu pajé curar das doenças, das enfermidades, vão dar nome, o nome mítico, a esta região, a este local. Por isso, Ponta Santa e depois Terra Santa. Vamos caminhar pela orla e conhecemos a dona Ana Lúcia Bentes Barbosa e o seu netinho Nicolás. Ele foi pra conhecer o nosso veleiro. Obrigado pra vocês dois por terem vindo aqui. Agradeço muito. Boa viagem de volta e volte sempre. No terceiro dia, vamos visitar a comunidade de Bom Jardim, um lugar antes próspero, hoje em ruínas e cercado de mistérios e histórias. Embarcamos na lancha pilotada pelo comandante Batista, que é bastante conhecedor da região. Junto à nossa equipe, seguem o professor Luiz Carlos Silva e a secretária de Cultura Valdriana dos Anjos. Agradeço muito. Praticamente uma hora de lancha, desde Terra Santa até aqui. Nós estamos na região do Bom Jardim, aqui é o Paraná do Bom Jardim. E essa comunidade aqui chama São Benedito. O professor Carlos está desembarcando aqui. Professor, o que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver ruínas da presença católica, pelo menos dois séculos atrás, um século e meio atrás, já presentes aqui em Terra Santa, nessa região do Baixo Amazonas. Aqui no início, mais próximo de Oro Chiminado, que da própria sede do município, a igreja católica se fazia presente. É interessante que nós estamos aqui mais próximos de Oro Chiminado. Da sede de Oro Chiminado do que da sede de Terra Santa, mas que estamos dentro do município de Terra Santa. E já temos a presença da igreja católica, não é? E que nós vamos ver agora. Caminhamos com o professor Luiz Carlos Silva, pelo núcleo da sede da comunidade, onde tudo está em ruínas. Não mora mais ninguém por aqui. Que é o cruzeiro, né? Toda a comunidade católica começa do cruzeiro, onde a tia, onde coloca a cruz, né? E o cruzeiro é onde começa toda a comunidade. Possivelmente esse cruzeiro foi colocado aqui antes da igreja. Nós já vimos que a igreja tem estilo arquitetônico muito anterior, por exemplo, àquele prédio que é o comércio, por onde funcionava o comércio. É mais moderno. Fica-se a cruz, coloca-se a igreja e a comunidade católica. A igreja católica é sempre um marco monumental de algumas comunidades, de alguns povoados. Começa-se pela igreja. A igreja é o ponto de onde vai nascer. Nós vimos que lá atrás, bem mais ao longe, tinha uma caixa d'água. Bem aqui um comércio de grande porte, para a época de grande porte. Aqui nós temos a escola onde era a escola. Olha os escombros de onde era a escola. Mais ali atrás, os escombros do salão de festa. Havia um povoamento aqui. E não era pouca coisa, não era pequeno. Estamos deixando o Bom Jardim. O difícil é levar interrogações sem resposta. Por exemplo, o que teria levado uma população inteira a se mudar de uma vila estruturada, com prédios de alvenaria, cenário que remete a uma época próspera economicamente? Um dia, quem sabe, voltaremos aqui para desvendar este mistério. O dia foi proveitoso. No retorno, ainda demos um passeio para conhecer mais a cidade? Terra Santa tem história e belezas naturais para mostrar. Mas isso vai ficar para os episódios da série Para TV. Agora, vamos nos preparar para continuar subindo o rio Amazonas. How To Beleza A memória A memória A memória O chefe A memória A memória Nesses tempos difíceis, existem profissionais que não podem parar. Há um esforço de alguns para que você possa ficar em casa, e não faltem os gêneros necessários para enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os Práticos do Brasil.